Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Tô de um jato lunar Na capital de São Sebastião Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha Mona Lisa tira Minha roupa me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Minha foto faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Vilão, vilão particular Sou um blefe de um filme de ação Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nomad Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Hoje é por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília, leoa, gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você os outros são outros Tá fudido, vamos fazer amor, cantar Um sertanejo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Tô de um jato lunar Na capital de São Sebastião Tô de um jato lunar 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 Tô אחrafo Obrigado.